Desamor verdadeiro Sobre-se do ponto que eu sofrer Ao ver que me abaixar de não chorir Sobre-se do ponto que eu sofrer Sobre-se, sobre-se, sobre-se Sobre-se do ponto que eu sofrer Eu sei, nação do jardim Sempre sonhando com o mar e sem amor Infelizmente eu lamento Mas não se rio Fico de caixamos Já formamos tudo em dor Amém vazio Acredito que não fazia Valeu, filha Toda a saudade Bate forte e contente Eu me consumo Eu me consumo E a sua intenção Na minha cuca Nesse momento quente Que desesperava o meu coração Eis amor Eis amor Eis amor Gostaria que tu soubesse O quanto que eu sofri Eu tenho que me abaixar Eu tenho que me abaixar Nos desgastamos Como o mais eterno amor Em mim me mexe Eu lamento Mas não Deus Nos desgastamos Transformamos tudo em dor Mas mesmo assim Eu acredito Que valeu Vale a pena Na saudade Na história Inocente Tudo na vida vale a pena Tudo na vida vale a pena Tudo na sua intenção Na minha culpa Daqueles momentos quentes Em que se acelerar O meu coração Em que se acelerar O meu coração Em que se acelerar O meu coração O meu coração Ihhh Obrigado pela palma econômica